Olha aí galera, dando início aí ó, a ceia de natal das calopsitas aí ó Vai lá comer, vai, vai Vai lá comer, ó Ó, essa aqui tá aproveitando bem a ceia Essa aqui ó A cenoura aí não quer chegar nem perto Ó, tá chegando uns convidados ali ó Mais uns convidados participando da ceia aqui A outra chegando Primeiro tomar água Mais um chegando E aí tá galera Tudo reunido Na ceia aqui ó, ceia de natal Ó que gostoso Aí tem ceia melhor que essa daí ó Fica em cima do pratinho A bagunça que fazem Os agabones são territorialistas né Então eles não deixam muito eles chegarem perto Só isso aqui que tá fora da ceia Ó, vai lá comer rapaz, vai Não quero Ó, festa Então Tá Com 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 bagunça fazer uma bagunça galera já só lembrando galera não pode ter nem sal nem óleo e vamos ver até quando vai durar aqui ó a bagunça e agora depois da ceia onde estão todos a gente vai ver até quando vai durar aqui ó a bagunça